Good morning! E hoje damos início em mais uma aula de inglês. E para a gente começar essa aula, a gente vai escrever aí uma frase. É importante. Be afraid and do it. Por mais que você tenha medo de fazer algo, tenha que ser, falar é fácil de qualquer maneira, certo? Mas pense em algo e uma coisa boa, ok? Então, com essa frase, a gente inicia a aula de hoje. E na aula de hoje, a gente vai dar uma revisada na primeira unidade do segundo bimestre da postila de inglês. Então, em mãos aí, a postila de inglês na primeira unidade desse segundo bimestre. E hoje, a gente vai dar uma revisada na primeira unidade do segundo bimestre. E hoje, a gente vai dar uma revisada na primeira unidade do segundo bimestre. Na página de número 13, eu tenho algumas coisas grifadas aqui. Eu preciso que vocês transfiram esses dados aí para o caderno de língua inglesa, ok? As frases e as explicações. As sentenças mostram ações habituais no presente. As sentenças estão na forma afirmativa. O verbo recebe o S na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele, ela ou ele ou ela para coisa ou animal. He, she, it. Aqui estão as frases e aqui estão as sentenças grifadas. Tudo isso transfere para o caderno. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto